A ciência tem que servir para abrir a sua cabeça e não fechar. O pesquisador não pode ter medo de errar. Você vai errar. Eu jogava em vários clubes. O Bernardinho já era um jogador excelente. Eu só posso saber que ele era mil vezes melhor do que eu. Eu tentei. A IA agora está exercendo um papel enorme na área de ciência. Se você é pesquisador virado para o passado, você não é pesquisador. Eu cresci no meio da ditadura. Então tinham livros que você não podia ler. Isso na minha casa nunca teve. Terminei o meu doutorado aqui na COP em dezembro de 1987. Depois, praticamente imediatamente, eu fiquei trabalhando aqui em projetos que a COP já tinha com a Petrobras. Eles tinham os maiores supercomputadores. que eram os mainframes, onde a gente já começava a fazer alguma coisa na área de computação de auto-desempenho. Os professores que lideravam essas coisas aqui na COP. A gente começou a fazer aqueles clusters com máquina de torre, todas ligadas manualmente na internet. Isso aí a gente estava falando em 94. E começaram a colocar aqui a primeira grande máquina que a gente operou aqui, se eu não me engano, foi uma máquina da Cray, que era sinônimo de supercomputador na época, uma máquina shared memory, que tinha oito processadores, depois de dezesseis. A gente operou esse Cray muitos anos, depois entraram as SGIs, mas o que é legal que a gente, nessa época, foi feito um investimento muito grande e nós operamos o supercomputador Galileu. Essa máquina chegou, era a máquina número um da América Latina. A computação de auto-desempenho sempre foi uma coisa que visava a aplicação final. Esse laboratório que nós estamos hoje, que é o núcleo avançado de computação de auto-desempenho da COP, ele já foi criado com essa visão multidisciplinar. A gente não operava nem operava uma infraestrutura do nada. Existiam demandas, existiam demandas das empresas, demandas das indústrias, onde a gente tinha que desenvolver o software. em diferentes aplicações envolvendo engenharia civil, mecânica, elétrica, na área de óleo e gás, aplicações em computação. Então, você vai ver assim, sempre esse mix de desenvolvedores na aplicação final com a ciência da computação. É difícil, às vezes, você até, às vezes, dissociar essas coisas. Todas as equipes eram mistas. Aqui era um lugar onde você desenvolvia pesquisa em aplicação e explorava novas formas de utilização de supercomputadores. O pesquisador não pode ter medo de errar. Você vai errar. Pesquisador não pode ter medo de dizer, eu não sei e vou aprender. Toda vez que eu faço uma palestra ou mostro alguma coisa para os alunos, eu digo assim, ó, isso aqui não fui eu que fiz, não. É um cara que estava sentado aqui dois anos antes de você, igualzinho a você. Você vai aprender e vai fazer. Então, assim, talvez o meu maior orgulho seja essa capacidade de mudar. Eu acho que a gente tem que mudar. O que eu fazia quando eu fiz o meu doutorado, fez e acabou. Quando eu fazia em 1994 ou 2000, ao longo da minha fase, fez e acabou. Então, assim, eu não posso ficar, enquanto pesquisador, virado para o passado. Eu gostava muito de Star Trek, né, explorar o infinito onde ninguém fez. Então, cara, enquanto eu tiver os olhos brilhando e falar com você isso, pô, eu posso dizer que eu tenho alguma coisa a dar na pesquisa. Hoje nós temos uma área interdisciplinar de engenharia e ciência computacional, mas eles têm algum núcleo comum de disciplinas organizadas para oferecer, para dar a possibilidade de um aluno de engenharia mecânica de se tornar especialista ou penalversado na área de supercomputação. Ou um aluno de computação que queira aprender mais o que é simulação meteorológica. Faça os cursos intensos nessa formação mais aberta. Uma questão que está se tornando crucial agora, aumentar a ideia de interpretabilidade, generabilidade das soluções de IA, são como você suplementar o conhecimento provido pela IA com o conhecimento que nós já temos do domínio da física, dos modelos matemáticos. Então, você tem uma área que está enorme, que está explodindo, que é a chamada Physics in Formed Machine Learning, ou aprendizado de máquina suplementado pelo conhecimento dos modelos matemáticos que regem uma série de problemas que você enfrenta na engenharia e na ciência. Nós estamos vivendo hoje numa época muito forte, muito desafiadora. Como a gente fazer engenharia, como a gente fazer simulação computacional numa máquina de alto desempenho, frente à nova realidade de IA? O que a IA pode nos dar? A ciência hoje tem três pilares. a teoria, a experimentação e a parte computacional. Há uma tendência muito grande de você dizer que existe o quarto pilar, que é a parte de dados, onde você se encontra a ciência, a IA, etc. Teve um hype muito grande disso e depois isso se funde com a emergência da área de IA, durante Deep Learning, certo? Então, onde você consegue fazer previsões nos dados. Muito associado ao fato que Deep Learning era em cima de redes neurais, e as redes neurais foram formuladas através de interpretações baseadas na biologia, neurônio, etc., e transferidos isso para o computador. Modernamente, essas coisas hoje, a própria interpretação da rede neural, o próprio aprendizado profundo, o aprendizado de máquina, hoje ele está sendo interpretado dentro dos mesmos parâmetros da simulação computacional, do ponto de vista de que a gente fazia otimização de problemas baseados em modelos matemáticos. Um dos grandes componentes do Deep Learning é a otimização. Então, assim, essas coisas todas e com a emergência, cada vez mais a facilidade de arcabouços de IA livres, que é uma característica da IA, de você ter software livre, essa parte de ciência de dados foi cada vez mais perto da ciência computacional, porque as grandes implementações ou esses arcabouços fazem uso, no fundo, de componentes que foram desenvolvidos para o pessoal da simulação computacional. Só que isso, às vezes, é muito transparente para o usuário, as pessoas não sabem disso. E você hoje tem que dizer para os alunos e dizer para os pesquisadores, olha, verifica ali se você está... Quando você joga uma instalação nova de supercomputação, você tem que fazer para o pessoal de IA dizer que, olha, faz favor de linkar com essas bibliotecas que estão aqui, que elas vão aumentar a velocidade dos seus cálculos de IA, porque elas estão usando coisas de computação de alto desempenho. A gente já viu isso muito na prática, certo? E a gente tem que educar as pessoas a fazer isso. Então, a gente está vivendo a época de não só da convergência do hardware, como a quebra-cabeça do software está se encaixando também. Eu sempre digo para os meus alunos que, assim, quando você vem para a pós-graduação aqui, aqui é a hora de você ousar. É a hora de você sentar, sair do seu quadradinho, sentar, assistir um curso que não tem nada a ver com a sua formação original e aprender. E a prática mostra que os grandes projetos na ciência e na engenharia, eles são multidisciplinares por natureza. Eu cresci numa casa, numa família, meu pai, minha mãe, meus avós, meus tinhos, onde todo mundo discutia tudo o tempo inteiro. Então, as crianças não eram alijadas das discussões. Nunca existia um livro proibido na minha casa. Eu cresci no meio da ditadura. Então, tinham livros que você não podia ler. Eu, adolescente e garoto, precisava de ler um livro do, por exemplo, Jorge Amado. Ninguém disse para mim não ler. Vai lá e lê. Esse e outros livros. Então, isso eu tive o privilégio de crescer numa família assim. Mas eu fui criado dentro dessa educação inglesa. É fundamental que você faça um esporte, é fundamental que você estude. Eu jogava em vários clubes. O Bernardinho já era um jogador excelente junto com o Bernard Hasma. A gente jogou algumas vezes. Eu sempre perdi. Ele nem lembra de mim que eu era reserva, não era titular. Ele era titular do Fluminense e jogava muita bola ali, o Bernard Hasma. Então, nunca deu para mim. Jogo vôleibol até hoje. O supercomputador Lobo Carneiro foi instalado em 2016, 17. Foi fruto de uma colaboração com a Petrobras. E ele é uma máquina distribuída com uma instalação bem legal. E ela tem um esquema de recorredor quente e frio. Um lado, a parte de processamento. Do outro lado, a parte de refrigeração. E tem atualmente 6 mil cores. Operamos isso num esquema de remoto. Desde antes da pandemia, isso foi sempre pensado para ser assim. Essa máquina tem algumas coisas assim do tipo, né? Por exemplo, as filas de execução de jobs, elas podem ser reguladas para receber menos jobs na hora de pico de energia elétrica. Por outro lado, essa preocupação de energia que hoje é fundamental e está todo mundo lendo isso por causa de IA, já foi uma preocupação nossa no passado quando a gente fez a chamada de proposta do mercado para essa máquina. Então a solução desejada era que atendia os requisitos mínimos de capacidade de processamento com menor consumo de energia. Então essa é uma preocupação recorrente aqui. Todas as nossas instalações, nós temos isso. Então ela tem uma parte que é submissão aberta e uma parte que é utilizada pela COP nos seus projetos com as empresas, principalmente a Petrobras, que foi a financiadora disso. Mas hoje ela é usada também com diferentes projetos de outras empresas que a COP tem parceria. Talvez o meu maior orgulho seja essa capacidade de mudar. Então assim, eu não posso ficar, enquanto pesquisador, virado para o passado. Se você é pesquisador virado para o passado, você não é pesquisador. Se você é pesquisador virado para o passado, você não é pesquisador. Se você é pesquisador virado para o passado, você não é pesquisador. Tchau.